Alice aplica na veia uma dose de felicidade E a casa da felicidade cai nesse jardim O céu que se fecha em nuvem, chora de tanto desgosto Pegue tudo que usou e joga no rio Ah, se meus pés andassem, como seria? Ah, se meus pés pisassem, tudo adormeceria Ah, heroína, que me faz rebobinar Preciso de adrenalina, la la, la 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 Ah, heroína, que me faz rebobinar Preciso de adrenalina, la la, la 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 Alice agarra no galho da vida e da morte Dessa vez parece que Alice não teve sorte Convulsiona no canto do quarto, lágrimas de enquanto sua visão distorce Alice no país dá ouve dose Ah, se meus pés andassem, como seria? Ah, se meus pés pisassem, tudo adormeceria Ah, se meus pés andassem, como seria? Ah, se meus pés pisassem, tudo adormeceria Ah, heroína, que me faz rebobinar Preciso de adrenalina, la la, la 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 Ah, heroína, que me faz rebobinar Preciso de adrenalina, la la, la 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 Ah, heroína Transcrição e Legendas Pedro Negri